E ontem, domingo, aconteceu o tradicional leilão direito de viver. Todo recurso arrecadado é doado para o Hospital do Amor de Barretos. A reportagem é do Isael Espíndola. O tradicional leilão direito de viver chega a sua 19ª edição. Promovido para auxiliar o Hospital de Amor de Barretos, São Paulo, foi realizado no último domingo em Três Lagoas. Os recursos serão destinados integralmente à Unidade de Saúde do Interior Paulista. Nesses 19 anos, o leilão direito de viver é promovido pela família Garcia de Souza e começou com um gesto de nobreza da dona Ledir Garcia de Souza. Atualmente, o evento é organizado por sua filha, Leda Garcia de Souza, que explica mais sobre o leilão. É muito importante, é um evento já consolidado, né? E a gente consegue arrecadar recursos aqui para enviar lá para o Hospital de Amor de Barretos, diretamente para lá. Tudo arrecadado aqui hoje é para o Hospital de Amor de Barretos. Então, é de suma importância, já que o Hospital de Amor de Barretos, ele atende mais de 250 Três Lagoenses anualmente. Então, é muito importante essa ajuda que a gente dá para lá. E gratificante também. O leilão direito de viver tem esse papel fundamental na agariação de recursos para que não só os brasileiros, mas como os Três Lagoenses, que são diagnosticados com algum tipo de câncer, possam ter o atendimento. O leilão direito de viver chega a sua 19ª edição. Nesses 19 anos, o leilão arrecadou fundos que vão direto para o Hospital de Amor de Barretos. No ano passado, neste leilão, foram arrecadados mais de 650 mil reais. A gente sempre procura bater a meta, né? Então, pelo menos igual ao ano passado é o que a gente espera. E o que não faltou foi apoio e solidariedade de várias entidades, agremiações e clubes. Um deles, o Rotary Clube Três Lagoas Cidade das Águas, que caminha junto do leilão desde sua primeira edição. A importância desse leilão é inenarrável, né? O tanto de pessoas que nós ajudamos de Três Lagoas que necessitam do Hospital do Amor e que sabem o que esse hospital faz por elas lá, sem cobrar um tostão. Então, nós precisamos, é a função do Rotary, trabalhar para o bem da comunidade, né? Então, nós não fazemos mais do que nossa obrigação como rotarianos, que está dentro do nosso regimento, dentro da nossa função, do nosso objetivo, do nosso prazer em servir à comunidade. Então, ajudamos, recebemos todo o processo do hospital, olha, isso vai ser assim, pelas coordenadoras, que é a Lediro e a Leda, né? O leilão tem que ser dessa forma, assim, assim, estamos providenciando isso, isso e aquilo. E nós participamos de apoio na venda dos convites, nas doações de prendas, no controle de portarias. Temos os rotaractianos que participam também, junto aí com os garçons e os interactianos. Enfim, é a função do Rotary, né? Trabalhar para a comunidade. E quer uma ação melhor que essa daí? Pode ter igual, melhor é impossível. Então, estamos juntos. A Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, que além de promover o maior evento esportivo da costa leste de Mato Grosso do Sul, também atua na preservação do meio ambiente. E há cinco anos, a PTL vem contribuindo com o leilão direito de viver. É um orgulho para a PTL poder participar desse evento, que é um evento do Hospital do Amor, em prol das pessoas que precisam e muito desse apoio, né? E a gente também cumprindo a nossa função social, porque não é só estar no Rio divertindo e trabalhando. Também tem essa parte que o todo é que forma esse nome que a PTL tem hoje. E aqui estaremos tomando conta do bar das bebidas hoje, para o leilão do Hospital do Amor. Toda a renda doado? Toda a renda e o nosso trabalho também revertido em prol do Hospital do Amor. O leilão se consolidou no calendário treslagoense e reúne não só os pecuaristas, mas toda a sociedade que participa deste almoço em prol a uma boa causa. E se o evento é tradicional, a cozinha também faz jus ao evento. O chefe Amon está à frente da cozinha do leilão há cinco anos. E nessa edição, algo para se comemorar. O chefe recebeu uma menção honrosa após cozinhar para as vítimas da catástrofe no início do ano, no Rio Grande do Sul. Já fazem cinco anos que nós fazemos parte do leilão Direito de Viver. Nós tínhamos os cozinheiros contra o câncer, que nasceu no leilão. E dessa vez nós fomos ao Rio Grande do Sul com os cozinheiros contra o câncer. E se organizou-se uma organização que tinha na Itália, que chama-se a DSE, que é o Departamento de Solidariedade e Emergência, que pertence à FIC, que é a Federação Italiana de Cozinhas, que é a FIC Brasília. Hoje é esse órgão, o Juntos com Você, do DSE, Departamento de Solidariedade e Emergência. Nasceu aqui, nasceu em Três Lagoas, nasceu Cozinheiros contra o Câncer. Hoje a gente atende não só projetos contra o câncer, mas também catástrofes e outros eventos. Então, para mim, é uma grande felicidade. Hoje, com reconhecimento pela Federação Italiana de Cozinha na Itália, no Brasil. Então, para nós é uma grande honra esse trabalho estar aqui de novo no leilão. Música, bebidas, comida boa, um domingo de muita solidariedade. E um bom evento em Três Lagoas não podia ficar de fora o churrasco, que foi comandado pelo Grupo Brutus. O Brutus é um conjunto de amigos, empresários, que foi montado, que ninguém vive do churrasco. A gente faz por amor mesmo. Justamente isso. A gente faz os eventos corporativos, eventos, casamentos, etc. Mas a gente tem essa parte de filantropia, que a gente faz ajudando os mais necessitados. No caso, a Leda, que sempre foi parceira nossa, e o leilão, a gente está sempre junto, apoiando em alguma coisa. É uma honra estar aqui com eles hoje. E o que dizer de uma colaboradora que doa seu tempo para dar ritmo aos leilões e se tornou uma paciente do Hospital de Amor de Barretos? Ângela Regina de Sales venceu o câncer na bexiga e hoje fala da importância da prevenção. Olha, é até emocionante, né? A gente falar dessa história, da minha história de vida. Mas eu tive muita colaboração da minha família, dos meus amigos, inclusive do pessoal aqui de Três Lagoas, que eu trabalho com leilão há mais de 34 anos. E eu sempre trabalhei nos leilões do Hospital de Amor. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu acho que era uma virtude, era uma virtude não, era um privilégio trabalhar para o Hospital de Amor, né? E é uma causa muito nobre. Mas eu não conhecia o Hospital de Amor, até que um dia eu precisei do Hospital de Amor. E a Leda, que é a coordenadora aqui do leilão de Barretos aqui de Três Lagoas, ela me encaminhou e ela foi maravilhosa comigo. E o Rubiquinho, o pessoal, o próprio Henrique Prata, né? A gente, eu tenho muita, muita, muita gratidão, porque o Hospital de Amor é diferente. E por falar em prevenção, anote na sua agenda, entre os dias 16 a 20 de dezembro, o caminhão do Hospital de Amor estará em Três Lagoas para atendimento ao público. Mas é preciso fazer inscrição para receber o atendimento, como explica Maria de Lourdes, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É a carreta do amor que vem para fazer mamografia e Papa Nicolau, gratuitamente para as pessoas necessitadas. Nós temos inscrição na Rede Feminina, todos os postos de saúde têm fichas para inscrição, mas procurem, porque a gente deixa as fichas e as mulheres não procuram. E se chegar lá no dia sem a ficha de inscrição, não vai fazer exame.